Fala galera, beleza? Eu sou o Bianconi e hoje é mais um dia histórico para o nosso canal porque a gente vai erguer o nosso segundo pipão de um metro e meio olha o tamanho dessa pipa aqui, é maior que o João, vem aqui perto do João olha, é mais alto que o João essa pipa cadê o Manu? Vem aqui na frente do pipa, Manu será que se a gente amarrar o Manu nesse pipa aqui, o Manu sobe junto com o pipa? eu acho que ele sobe, eu acho que sobe, olha o tamanho a gente vai erguer, lembrando que a gente já ergueu, a gente tem dois pipão de um metro e meio a gente já ergueu um primeiro, está aqui no nosso canal, vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem, para quem não assistiu e hoje a gente vai erguer o segundo pipão de um metro e meio só que a gente está na dúvida, qual é esse personagem aqui é o Naruto ou o Goku? eu acho que é o Naruto, Naruto ou o Goku, não sei a gente não sabe, se você sabe, deixa aí nos comentários para a gente para a gente ficar sabendo qual personagem é esse pipão aqui eu acho que é o Goku, esse aqui eu não sei eu acho que esse aqui é o Naruto agora esse aqui eu não sei eu acho que é o Goku ou esse aqui é o Goku não sei, viu? bom é o Goku? é o Goku, eu acho bom lembrando que se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva já ativa o sininho para você receber notificação de novos vídeos aqui do nosso canal bom, no outro vídeo eu ensinei a dar o nó segura aqui João, para mim aqui na antena boa, esse pipão é muito grande bom, eu já ensinei aqui no canal, mas vou ensinar mais uma vez olha, para você que quer empinar pipa com linha de nylon eu vou te ensinar aqui, porque linha de nylon? porque a linha de nylon é mais difícil de arrebentar lembrando que a linha de nylon você tem que ficar longe da rede elétrica porque ela é condutora de energia então ela dá choque se você encostar bastante no fio pode dizer que dê choque mas como a gente solta aqui em uma área que não tem fio, rede elétrica não tem problema vou deixar aqui 20 centímetros da ponta do nylon vou esticar a linha e vou dar um nó aqui normal dei um nó por que você não pode só dar esse nó normal? porque o nylon ele é liso, escorregadio e conforme você vai puxando o nó vai soltando então vou dar aqui 3 nó tradicional beleza agora eu vou pegar a ponta eu vou segurar aqui a argola e vou coxar a ponta 3 vezes 1, 2, 3 aí eu passo a ponta dentro da argola e puxo formou um nó ali é um nó diferente né? boa agora eu vou dar mais um nó aqui, olha e agora por último eu vou juntar aqui a ponta com a linha normal vou dobrá-la ao meio e vou dar um nó de segurança aqui para não escapar olha aqui e aí já está pronto a nossa linha de nylon para erguer o pipão de um metro e meio ó hoje é um dia que o vento não está tão forte então a gente achou que é um dia legal para a gente empinar essa pipona aqui ó vamos desenrolar a rabiola? vamos essas pipas grandes é ruim de ser manuseado você vai levando para mim João? deixa o Manu levar agora João vai lá Manu ó deixa eu desembolando aqui porque está tudo embolado a fitinha aqui pera aí Manu não pode ir puxando está tudo embolado ó vai levando vai ajudando o Manu levar João nossa chegou o ventão agora hein parece que hoje está mais o vento está mais forte do que aquele outro dia vamos ver o tamanho dessa rabiola aqui ó esse pipa aqui a gente ganhou do Marquinhos lá da loja Marquinhos Pipa aqui da cidade de Botucatu a gente não ergueu ele ainda olha o tamanho pera aí está embolada as fitinhas aqui ó pronto olha aí vai João eu acho que está embolado aqui ó espera que eu não vou tentar desembolar vai pode ir indo pode ir indo boa a rabiola é menor do que aquele outro né leva ele lá para mim João um pouquinho leva o pipão aí ó ah vai subir hein olha o tamanho com esse ventão aqui vai subir facinho pega na antena João na antena não lhe quebra isso leva lá vai lá hein Manu ajuda o João com a rabiola assim enroscar não pega a outra parte Manu aí boa vai João vai passando a mão Manu para não embolar isso olha o tamanho do pipão na mão do João olha isso que barcona hein boa Manu deixa passa por cima da rabiola agora Manu boa boa ergue João vem mais para cá João olha para cá nossa vai pegar uma força com esse ventão hein ergue solta ó não precisa nem puxar nossa já subiu hein caraca hein olha aí esse rabiola não é tão grande hein olha que bonito que ficou hein caraca ali olha João que lindo que ficou no alto dá para ver os personagens certinho hein olha que demais eu acho que esse aqui é mais fácil fica ó olha o retão ó olha o tamanho caraca nossa já pegou muita força muita força olha isso já nossa demais ó olha Manu arrasta o Manu esse pipão aqui ó Manu vai ser levado pelo pipão vai para segurar 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 que susto achei que tinha estourado a linha pera que que deu não sei o que aconteceu aqui ó a linha deve ter escapado da carretilha e fez aquele barulho quando arrebenta sabe e a linha bambiou na minha mão tipo assim ó e eu já ia sair correndo já atrás do pipão caraca vamos ver no replay o susto nada a linha nossa nada a linha nossa que susto que susto meu Deus você acha que ia querer perder um pipão de um metro e meio claro que não olha aí olha lá vou tentar desbicar ele ó ó o pipão mandando busca ó ó ó ó olha isso olha isso ó caraca hein João não dá para não dá para ele estar retão hein até daria mas se o vento estivesse mais fraco mas eu não vou arriscar não ó perdeu o vento foi contra o vento ó olha agora pegou força hein ó como subiu subiu muito hein tô vendo um negocinho branco aqui na linha deixa eu ver se não tá triscada essa linha de Naila aqui porque a linha de Naila também trisca deixa eu ver aqui ó não não era nada olha aí pessoal subiu o segundo pipão de um metro e meio hein caraca que demais hein ó Manu vem soltar aqui o pipão de um metro e meio Manu vai controlar o pipão de um metro e meio vamos ver se o Manu consegue hein cuidado de estourar a linha hein estourar a linha ó ó Manu ó tá conseguindo desplicar hein não manda muita linha tá Manu senão pega muita força ó ó ó ó ó agora pegou muita força hein olha esses dias a linha de Naila com outro pipão de um metro e meio quase cortou a sua mão não foi Manu cortou aí cortou mostra aqui na câmera lá porque estica muito, pega muita força e aí o Manu não consegue segurar a linha vai descarregando e corta olha isso cuidado olha o tamanho da barcona caraca hein olha isso caraca hein olha que pipão hein João perdeu mas é difícil de desplicar né olha ele chega até a murchar um pouquinho é ele murcha mesmo isso aqui não é bambu bambu imagina se fosse de fibra hein nossa olha o tamanho que incrível hein limpa a carretilha aqui ó sujou de terra olha que murcha esse bambu solta um pouquinho João descarrega é bambu bambu ou é murcha murcha ó nossa a gente não vai mandar tanta linha porque eu acho que se a gente descarregar muita linha vai arrebentar a linha pega muita força e pega altura hein João ó a linha fica esticadinha milagre ninguém queria erguer um pipa pra cortar a gente a gente vem soltar pipa aqui gravar vídeo aqui no terrenão sempre alguém ergue um pipa pra tentar cortar a gente ó subindo olha a linha parada pra vocês terem a noção da força que está pegando esse pipão aqui ó chega a subir a linha vamos colher mais um pouquinho deixar baixinho porque esse ventão aqui está perigoso hein a linha começou a subir a olha mas olha esse aqui é aquele pipão tá cantando ali hein caraca hein João olha 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 como envergou ó nossa hein ficou bonito esse pipão hein dá pra ver certinho os personagens ó tô recolhendo bem devagarzinho abaixo pra você tá explicado aqui embaixo baixinho deixa eu recolher ele um pouquinho mais aqui ó olha o tamanho hein será que dá pra mais conseguir erguer esses pipa aí nossa imagina no ventão esse pipão hein olha tá chegando o pipão de um metro e meio hein acho que essa altura aqui dá pra desbicar João acho que dá acho que dá ó vou deixar nessa altura aqui ó não dá socão hein não pode arrebentar a linha hein agora o vento virou ó durante que você arrebentar cai na linha cai na casa lá ó olha o tamanho da barcona hein é difícil né João é eu acho que eu acho que se a gente colocar uma linha mais grossa de nylon fica mais fácil de desbicar ó João conseguiu ó ó lá o pão dançando ó e como essa linha ela é fina ela estica né é porque o pipa pega muita força ele puxa muito daí a linha ela dá a impressão que ela estica assim olha então pra isso fica difícil de desbicar o pipão nossa olha lá deixa o Manu tentar João olha isso aqui toma Manu deixa o Manu olha o Manu ele vai desbicar o pipão tá lá em cima olha lá o pipão lá ó mostra o pipão lá em cima hein ih perdeu a força agora tá boiado tá boiado mesmo olha lá olha lá parece que estoura a linha e olhando assim ó não parece que é tão grande né João não no alto não parece né só quando chega que a gente vê que é um pipão gigante olha lá o pipão ó o pipão pegou força agora hein ó nossa pegou muita força né nossa agora pegou mesmo hein é caraca hein olha isso agora perdeu um pouco de força deixa eu tentar desbicar agora dá licença um pouquinho Manu tá pisando na linha aí ó ó vou desbicar o pipão hein ó o vento já mudou hein a gente erguei o pipão pra lá ó agora ele já ficou aqui pra direção da casa ele tem que subir pra o futuro né ó ficou no arrastão com o pipão hein ó ó ó ó murchando ó ó Jão murchando o pipão hein o primeiro é o murcho e o papo e o papo ó meu Deus caraca hein subiu hein vou descarregar essa linha que tá no chão aqui ó olha lá o Jão correu pegar a rabiola olha lá o Jão ó esse Jão é esperto hein ó ficou descarregado que ele foi pegar o pipo já olha lá ó deixa ele pegar ó olé deixa eu descarregar essa linha do chão aqui ó deixa eu pegar a caetilha na mão pra gente abaixar o pipão porque o vento ficou mais forte agora eu estou com medo de arrebentar a linha ó Jão vou enrolar ele rapidinho aqui ó ó não vou nem girar a caetilha vou recolhendo assim ó lentamente porque pegou muita força tá chegando o pipão hein um metro e meio hein será que vai vir na mão Jão vai deixa ele pegar a rabiola ó a rabiola vai cair lá na frente ó ó estou recolhendo lentamente hein tá chegando hein eles adoram pegar a rabiola dos pipa quando a gente tá abaixando vai lá Manu vai lá vai baixar Manu ó tá chegando o pipão hein ó o pipão chegando hein vou trazer na mão hein agora perdeu a força vou recolher assim ó ó tá chegando o pipão hein olha que lindo olha os desenhos que bonitos dá pra ver certinho hein eita escapou da caetilha aqui ó tá chegando hein na mão na mão hein olha o tamanho dessa barca aqui ó olha o tamanho olha que demais caraca hein olha nossa olha aqui Manu olha o tamanho olha o tamanho peraí que o vento tá muito forte olha o vento tá muito forte a gente abaixou porque tá muito forte Manu tô com medo de arrebentar a linha a linha já cortou a mão do Manu o dedo do Manu ó olha João tamanho do pipão hein e aí pessoal deixa aí nos comentários se vocês gostaram de ver esse pipão de um metro e meio subindo aqui se vocês querem que a gente ergue um pipa maior a gente não tem né mas se vocês quiserem a gente vai atrás né João conseguir um pipão de dois metros pra gente erguer aqui no terrenão olha que demais bom pessoal esse foi o vídeo de hoje lembrando que se você não é inscrito aqui no nosso canal se inscreva ative o sininho para você receber notificação notificações de novos vídeos porque se você não ativar o sininho você não vai ser notificado quando a gente postar novos vídeos aqui a gente posta vídeo shorts quase diariamente e a gente posta pelo menos duas ou três vezes vídeos semanais né João nosso vlog aqui ó a gente posta a gente tem uma playlist bem legal aqui no canal de passeios vídeos de mágicas experiências pipas a gente também fabrica as nossas pipas não é isso João? sim a gente grava as nossas viagens os nossos shows então dá uma conferida na playlist pra vocês verem que a gente tem vários conteúdos diferentes a gente se vê no próximo vídeo tchau meu cerol é fininho patinho eu faço a limpa na quebrada